Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, Ana se transformou numa babá de primeira. Esses sete meninos são a melhor coisa que aconteceram em toda a minha vida. Mas deixaram o passado para trás. Não quero mais dançar aqui. Parece impossível. O show da Ana é vital para Chicago, você sabe de sobra. Você é responsável pelo que aconteceu. É seu pescoço que está em jogo. Nesta sexta, 5h15 da tarde, quinto capítulo de Meu Coração é Teu. Tchau, tchau.